Os versos do poeta Estraem coisas belas dos lances mais fecundos Porém jamais esquecem de delatar delírios Cruéis e degradantes do torto submundo Nem todo verso é tão belo Quando ele chega no fundo Se existem versos singelos Existem versos imunquindos Frutos de um tempo sem glória Frutos de um tempo sangrendo Machado, nossa história Aberta a força dos ventos Poeta que tem memória Que tem os olhos atentos Não mentirá no seu povo Como nos sonhos que invento Não mentirá no seu povo Como nos sonhos que invento Não mentirá no seu povo Como nos sonhos que invento Nem todo verso é tão belo Quando ele chega no fundo Se existem versos singelos Existem versos imunquindos Frutos de um tempo sem glória Frutos de um tempo sangrendo Machado, nossa história Aberta a força dos ventos Poeta que tem memória Que tem os olhos atentos Não mentirá no seu povo Como nos sonhos que invento Não mentirá no seu povo Como nos sonhos que invento Não mentirá no seu povo Como nos sonhos que invento Obrigado Obrigado Obrigado